Esse é imobiliado? Tem luzes? Tem. Nossa, que bonito, gente. Esse já dá pra ficar, ó. Já entra aqui, tem um hall de entrada. Ó, um espelhão aqui na frente. Nossa, aqui o hall é grande, ó. Ainda tem mais aqui pra trás, gente. Parece que tá parado há um tempo, ó. O bichinho do lado entrou aqui, aí soltou umas peninhas. Bonito esse papel de parede, né? Espelho tocado. Nossa, bem bonito, é mesmo. Aqui eles usam muito. Nossa, amor, esse apartamento tá lindo. Esse já é todo imobiliado. Ó, tem mesa pra seis pessoas, todo espelhado. Ah, aqui acho que é mais uma churrasqueira também. Ó, tem quadros. Esse também tem churrasqueira. Aqui tem bancada. Não, porque tá completo, né? Completar. Só entrar e morar. É. Olha aí, churrasqueira. Como é que tiram, né? Ai, que legal. Que churrasqueirão, hein? É. É enorme. Vamos sair junto. Olha, gente, churrasqueirão. Olha que apartamento lindo, minha gente. Nossa, tá chique esse, amor. Né? Muito chique. Geladeira. Tá ligado. Geladeira. Funcionando, ó. Tá ligado. Bem que ele falou que tinha umas assim, ó. Que tinham louças já, ó. Ai, amor, levou meu dedo junto. Ó. Alugava por temporada, igual que a gente está, sabe? Gente, tô impressionada com o tamanho dessa churrasqueira. Aí, aqui. E, ó. Completo. Peguei o celular agora, porque minha câmera descarregou, gente. Ó. Mas eu tava mostrando pra vocês aqui os armários. Tem até comida aqui ainda, sabe? Ó, a pia, aí a vista ali da bancada, panelas, tem tudo. Aí, eu não sei como é que funciona, porque a gente não queria, assim, tão mobiliado, sabe? Ó, geladeira limpinha, funcionando. Geladeira tava ótima pra gente. Ficaria com essa daqui. Aí, aqui tem forno, micro-ondas. Ó. Tá vendo? Aí, só tem coisas essenciais. Não tá tudo preenchido, não. Mas tem panela. Ó, aqui tá tudo vazio. A lavanderia, que é bem pequenininha, ó. Aí, só dá aqui o tanque. E, aqui, você põe a lave seca, ó. Com a abertura frontal, né? Não pode ser superior. Mais um armário. Aí, aqui tem uma persiana. Deixa eu ver pra onde que dá essa vista. Tô achando aqui um pouquinho de cheirinho de mofo, sabe? Ó, pra entrada do prédio. Aí, aqui tem... Ó, a pia é grande. Mas, é bem estreitinha, assim, a cozinha. A pia aqui é bem grande, né, Beto? E, aqui, já faz o churrasco, ó. Já serve aqui. Aí, já tem TV. Ar-condicionado. O sofazinho mais antigo. Isso aqui foi o que ele falou. Ah, mas o sofazinho é mais antigo. Eu falei assim, e aí, o que que eu faço? Ele falou, você pode tirar, deixar num boxe, sabe? Guardar. Usar o seu. Não, foi o que o Guilherme falou assim, né? Foi, não? Foi da... Na outra lá, que a menina falou. Ah, tá. Ó, o piso é assim. Aí, aqui, essa porta abre uma... Essa janelona... Hum, aí é ali, né? Essa janelona aí, ó. Vista com um gramado bonito. Esse aqui é o primeiro andar. Olha que lindo, gente. Dá pra deixar assim. Ou dá pra deixar a cortina toda aberta, que aí você tem essa vista que você tá morando dentro da montanha mesmo. Olha ali. Dentro da montanha mesmo. Ó, iluminação aqui. Tem vela. Bem aconchegante. Bem aconchegante esse apartamento. Nossa. Esse aqui, amor, se a gente conseguisse alugar por tempo menor, estaria ótimo. Tipo, três meses. Só pra ficar, gente, e se adaptando, né? É uma opção, porque já tem tudo. Tipo temporada mesmo, ó. Tem cama. Mas aí, cama era uma coisa que eu não queria que tivesse. Porque a gente quer comprar a nossa, que seja baú. Mas dá pra ficar um tempo, né, amor? Aqui é um quarto. Ó, com TV. Nossa, todos os quartos têm TV, será? Ó, tem um roupeiro ali, né? Tipo um closet. Aí dá pra colocar. Aí aqui seria um quarto casal. Também tem isso, né? Porque aí eu tenho duas crianças. Aí tem que ver se atende. Aí a vista ali. Aqui tem cortinas, né? Não são persianas. É a mesma da sala. Nossa, parece que tá com o ar-condicionado ligado aqui dentro, né, amor? O ar-condicionado parece que tá ligado aqui dentro. Isso aqui é frio. Diferente do outro. Que lindo! Gente, o banheiro tem uma pia enorme. Olha isso. Lindíssimo. O boxe também, ó. Grande. Nossa, o banheiro é ótimo. Ó, secador, gente, aqui. Ó. Nossa, eu adorei esse banheiro. Nossa, esse banheiro me ganhou. Olha a vista pra lá. Bom, e essa é uma opção da gente ficar um tempo. Ó, o quarto tem aqui o closet. Que aí você pendura os casacos com gavetas. Ó, nem que as crianças durmam na cama de casa. Nossa, o quarto casal é grande. Ó, tem cama. Que é queen, ó, que é dividido ao meio. Ar-condicionado, TV, espelho. A vista aqui, ela é... Se eu não me engano, ele tem outros nesse apartamento. Eu vou perguntar nesse prédio. É entrada. Ó, você tá vendo? A gente não escuta os carros passando. E o banheiro aí é bonito também? Bonito aqui, gente, ó, o closet. E alto, amor. Esse aqui é alto, ó. Esse aqui é alto. Muito bonito. Ó, marrom assim. Deixa eu ver se tá vazio. Esse aqui tá vazio. Diferente o puxador, ó. Aqui, ó. Né? Porta-toalha, espelhão. Ó, sanitário. Parece que tá parado o tempo da temporada aqui, né? É água de... É gás, né? É gás. É gás, é. Quente e fria nas torneiras. Às vezes tá desligado, né? É. Esse vaso que eu achei tão baixinho, ó. Né? Diferente. Mas, gente, esse aqui tá muito legal também, hein? Ó, o piso é assim. Ó o espaço aqui do quarto de circulação. Bem bom, assim, já com cabeceiro. É, dá pra botar uma mesinha pra trabalhar. O que que é aquilo ali no chão? Ai, tadinha. E aqui, ó, dá pra botar já roupa de cama, um pouco de casacos. Lindo, né? E aí, amor? Top. Olha esse papel de parede, ele tem textura. Muito lindo. É. Muito lindo, diferente. Aqui é um... Bem decorado, assim. Sabe? Essa salinha também tá bem... Aquelas poltroninhas estão até boas de ficar. Só o sofá mesmo que eu trocaria. Só o sofá pra tirar, pra trocar o sofá que não ficaria. Só o sofá. O painel bonito. Aqui já tá bem dividido. É, o painel tá perfeito. É, uma pedidinha aqui, hein? Aham. Ó, já tem até a internet, amorinha. Deixa eu ver. Bem legal. E aí, a planta natural? Não. 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 Ela tá morrendo. Ela vem aqui pra cuidar. É banquetinha aqui já também não. É. Eu acho que ele é um bom, né? Bom, né, amor? Sim. Gostei também. Só não dá lava-louça. Só dá só lava-seca ali, ó. É. Mas aqui tem água quente, ó. E a pia aqui já é boa, hein? É, mais alta, né? É, qualquer coisa dá pra tirar a porta daqueles armários ali e botar uma ali. Não dá pra usar a cuba. Legal. Gostei. Ó, tem uma vista também. Chegamos aqui no próximo apartamento. Esse aqui é um apartamento de segundo andar, gente. 202. E esse é um prédio super novo. Não tem nada assim pronto no apartamento, ó. A gente já consegue ver por aqui que nem tem luz, ó. Aqui em cima. Tá vendo? Aí eu tô gravando do celular pra conseguir mostrar pra vocês. Mas aqui tem o interfone, porta de entrada. Já um corredorzão assim, ó. Aí ali uma parede. Tô vendo com vocês. O Beto já saiu entrando, gente. Nossa, amor. A sala é grande também, né? É. A sala é grande. Olha ali o fogãozinho a lenha funcionando, minha gente. Tem tirasqueira? Ih, será? Só que esse apartamento aqui não tem... A cozinha também é espaçosa, amor. Né? A cozinha não tem absolutamente nada, gente. Aqui, ó. Sala de jantar. Sala de TV. E aqui a gente teria que montar a cozinha, sabe? Com os modulados, igual eu tenho a cozinha lá no Rio. Você vem, coloca. Eu não sei se o proprietário tem intenção, de repente, de fazer a cozinha aqui. Mas não tem pronto, não, ó. Aí aqui... Nossa, achei espaçoso aqui a lavanderia também, ó. Mas realmente não tem, assim, absolutamente nada. É um pouco mais afastado do centro. É no caminho entre gramado e canela. Não fica no centro de gramado. Mas é em gramado ainda. Mais pra canela? Quase na Havan, né? É perto do Minimundo aqui. Mas... Do Minimundo, não? Não tem a vapor? Não sei. Tem uma referência aqui que eles me deram pra gente chegar até esse apartamento pessoal da imobiliária. Mas, ó. Tem a saída ali da lava... Da lava e seca. E tem a saída aqui do tanque. Tem outra aqui que pode ser lava-louça, né, amor? Então, ó... Né? E ali é o gás. Né isso? Então, aí tem tudo. E aqui a gente pode montar do nosso jeito também, né? É uma opção. A gente vai estudar valores pra saber se tá compensando. Vamos lá olhar. Aqui a churrasqueira grande também. Aí o negocinho de guardar carvão embaixo. Vamos ver a vista aqui com que é essa janela. E a vista não é tão bonita, né? Nossa, mas aí é interiorzinho mesmo. Mora as lenhas lá embaixo. Aí o rapaz tá ali fazendo comidinha pra família. Ah, é. O primeiro andar a gente tem uma sacadinha pra secar a roupa. Aqui. Vamos lá ver o quarto. Ó, tá vendo agora daqui pra lá é assim, ó. E aí vamos... O quarto também é piso frio? É. Tudo piso frio. Ah, não. Ah, não, mãe. É piso para aquele modelo. Não tem nenhum. E como é que é aqui, amor? Você acha que dá? Dois crianças? Acho que dá, né? Bota o guarda-roupa aqui. As duas camas de frente. Bota cinco. Uma pica aqui. E o guarda-roupa aí. É. Dá. Tá vendo aí? Por que tantos aí, hein? Não, não tem nada lá. Não? É, então dá pra botar assim. Dá pra botar de frente também as duas camas e o guarda-roupa aqui. É. Entendeu? Uma mesinha ali no meio. Tem interruptor pra eles mexerem no meio dos dois, né? Tomar. É. O que que é isso aqui, ó? Sistema de ar. Você que abriu aqui? Vou deixar o cheiro de tinta. Tá pintadinho, gente. Prédio novo, novo, novo. Isso ali é um... Não sei. Às vezes até uma empresa, alguma coisa, né? Olha ali. Tá lá do pai, a empresa. Aqui é a casa. Aqui é a casa. Lá é a empresa, o branco. Cheirinho de comida além, fazendo feijão. Olha que delícia, gente. Parece bem interiorzinho aqui. Mas é distante mesmo. Aí, vindo pra cá, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ó, a gente tava aqui na sala. Que aqui vai dar pra botar uma mesa. Aqui dá pra botar uma mesa, amor. Né? Um espelho. Põe o espelho atrás. Uma mesa que aí dá amplitude. Pronto. Consegui ligar o flash aqui pra mostrar pra vocês. Como tá sem luz, ó. Mas aqui tem um sanitário. E aí a pia grande também. Assim. E aqui, ó. Um boxe aqui atrás da porta. Grande também. Tá sem chuveira, amor. Acabado de fazer. Nossa, esse aqui é bom, hein, Beto? Esse quarto. Porque dá tipo pra gente fazer um escritóriozinho aqui de entrada. Pra agora que a gente vai precisar trabalhar assim, ó. Faz um escritóriozinho ali ali. A gente tá adaptando. Não dá. Não foi coisa mesmo. A largou e dá pra botar a porta do poder. Isso. E aí tem que ganhar mais espaço aqui. É. A gente aqui tem muita coisa que a gente pode adaptar e arrumar, né? Ficar bonitinho. Mas aqui fica legal um escritóriozinho, ó. Mas é, na verdade, espaço pro guarda-roupa, né? É. E aí bota o quarto assim. Guarda-roupa ficaria ali. Tá vendo? A disposição do quarto é assim, ó, gente. Achei mais apertadinho. Né? Tipo assim, televisão. Tem como? Cama aqui, televisão ali. Fica bem apertadinho, né? E aqui é o banheiro. Banheiro branquinho, clarinho. Esse banheiro eu gostei, ó. Piso frio, banheiro. Aqui já dá vista pra avenida. Aí, aqui, ó. Banheiro, mas tá tudo sem chuveiro. Tá vendo, gente? Possivelmente acabaram de construir. Nossa, a pedra é boa, grande. Não podia já ter uma cozinha? Se tivesse uma cozinha, né? Não, de repente, aquilo que o cara falou. De repente, conversando com o... Eles fazem. É, mas só que aquilo. Deu um grau de entrega, né? A gente falou que pode fazer morando, de repente. É. Mas, assim... Qualquer coisa, a gente vai avaliando. Tem que avaliar o preço, né, amor? Dele com os outros que a gente viu. Pra entender se... É um bom... Uma boa opção, na verdade. Você gostou da vista? O Martino, que vai ficar ali a porta dos outros, né? É. E esse fogão, a lenha, funcionando. Toda vida. É o gatinho ali. Tem gatinho preto ali, ó. Lá embaixo, ó, gente. Tá vendo? O que que é ele ali mexendo, ó? Recolhendo alguma coisa, amor, do pé? É limão? Não. Tá colhendo ali, gente. Acendeu a lenha, o fogo e tá ali. Tô lendo. Mortinha mesmo, ó o alface ali. A bóbora. A bóbora, é. O geló. O pé de que? Que tem um negócio vermelhinho. Geló. Geló dá sim, pé? Até melhor. Cresceu. Não, não sei que legal. Geló vermelho? Em vários poderes. Ah, não sabia. Tá vendo, gente? Beto é cultura da roça. Se você fala com o Beto. Quer saber de que que é o pé, tu fala com o Beto. Amor, mas eu acho que dá sim a cama aqui, ó. As duas mesinhas de cabeceira, cama no meio, a TV aqui. E ali ainda dá uma... É ó... Ah, veio preparado, sim, que eu gosto. 1,98 aqui. 1? 98. 2 aí. Essa aqui foi o 2 aqui, o 1 aqui, o 4 aqui. 5,4 aqui, gente. A televisão só ficou no Beto. Não, a televisão dá aqui, de frente para a cama. É, só pequena. Só na parede, sem imóvel. É, ela vai ficar muito grande, né? Se for uma grande, vai ficar só pequena. Igual a gente aqui, a gente viu nas casas. Uma grande bola aqui, igual a nossa, vai ficar muito... Vai ficar muito... Forçar muito a vista. Mas ela também, acho que dá aqui assim. E aí, de repente, a televisão ali, ó. E o guarda-roupa? O guarda-roupa teria que botar ali, atrás da porta. O guarda-roupa teria que botar ali, atrás da porta. E aí, ele aqui, ó. Montar o modulado, igual a gente tem lá. Bota lá, a porta-roupa, a televisão de canto. Ou aqui, mesmo aqui. Com aquele braço. E aí, gente? O que vocês acham dessa opção aqui? Essa opção é super nova. Foi o que ele falou. Ninguém morou, né? Vocês que vão adaptar. Aqui seria o banheiro das crianças. Isso aqui não tem lavabo, né, amor? Os outros sempre tem um lavabozinho. O Beto gostou, gente, dessa opção. Menos coisa pra limpar, ó. Tá descartando os outros. E aí? Tá colhendo a folha, amor. A folha pra fazer alguma coisa. O Beto vai fechar aí pra gente não ficar... Aqui parece ser frio, hein? Né? Ah, é. Lareira. Cozinha boa. Mete essa cozinha, amor. A largura dela. É bom que a gente compara as demais, sabe? E aí? Você gostou desse que é da churrasqueira? Não. Ó, deixa eu... É, então... Aqui o hallzinho de entrada é menor, né? Mais uma visita. E agora, gente, num condomínio que fica bem no topo, assim, de tudo. A gente sobe uma ladeira. E aí é um condomínio de dois blocos. Eu acredito que tem uma bonita vista, sabe? Lá de cima. Eu não sei. Eu tô procurando. É que ele falou que tinha academia. Que tinha área de lazer. Será que é essa? Porque ele falou... Não, esse aqui você vai gostar. Porque tem área de lazer. Salão de festa, ó. Abre aí, amor, pra gente entrar. Tá trancado? Tá trancado. Mas aqui tem o salão de festa. E aí são dois blocos. Mas se eu não me engano... Foi esse que ele falou. Ah, tá. É o nome... Ó. Aí aqui tem um jardinzinho pra sentar. O Beto vai olhar ali a vaga. Vamos lá, que aí eu já aproveito e mostrar pra vocês. Ah, esse que ele falou que dava pra parar um atrás do outro. Aí eu falei, isso é bom. Porque receber alguém, né? Não sei, amor. É. Ai, será que é de frente? Será que tem vista bonita? É esse? Esse aqui também tem, sei lá. Tem numeros mais altos. E esse é bem baixo. Uhum. Aí tem um carrinho aqui, ó. Tem as correspondências. Não tem numeros mais altos. A garagem aqui é mais aberta. Porque tem garagem que é totalmente fechada, escura. Aqui é bem arejado. Aqui é bem arejado, é. Mas sim, pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom porque é claro, arejado. Pode ser ruim porque no frio é frio. Pra descer, descer do carro com aquecedor, né? Tem não? Tem não? Aí agora a gente vai lá, gente. Tem que descer pra subir ali o caminho. Ó, o prédio é assim, bonito, né, gente? Aí ali é o bloco 1, aqui é o outro bloco. Bem arborizado. Ó, tem um caminhozinho pra lá. A academia tinha que ficar no centro pra atender os dois blocos, né? Aqui deve ser vaga de visitante, mas a gente acabou parando aqui mesmo. E aqui agora... O quê? Sem que... É, primeiro andar. Mas lembra que ele falou, amor, que ele só tava com a chave do TR, mas é que ele tinha outros. Tinha um que tinha esse esquema. Não sei se é o próximo ou se era esse. Bonito aqui, hein? Ó, tem acesso da garagem. Bem bonito, gente. Olha a recepção. Ah, sim. Aquela portinha do lado das correspondências, né? Bem moderno. Olha o elevador. E aí? Não sei. Acho que é um 1, que tem o 0. Né? Porque tem... É... Prédio que usa... O 1 é o térreo, né? Ai, tem prédio que o 1... Então é térreo, é garagem, térreo e primeiro andar. Vamos ver aqui o hall de entrada. 101, hein? Já de frente. É 108? Então são vários por andar. Olha, gente. Mas muito bem arrumadinho aqui os prédios, sabe? Um silêncio, que a gente precisa até falar abaixo pra ir gravando pra vocês. Tem até tapetinho já. Olha. Mobiliado esse, amor? Esse aqui foi o lance que não pode colocar com o sonado. Ah, foi. Ele falou. Nossa, amor, enorme. Lindíssimo. Berto, muito mais bonito pessoalmente do que na foto. Na foto a gente não dá isso tudo com o apartamento. Berto, olha o tamanho desse apartamento. É. Mais amplo. Enorme, parece uma casa. Mais amplo. Foi isso mesmo. Que bonito. Só pra gente tomar os nossos vinhos aí, né? Ai, não é... Cadê aquele que tinha uma área gourmet que incorporou na sala? Lembra que falou? Não. Não lembra não que você falou? Tinha uma pia assim que era dentro da sala. Ele explicou que a varanda eles aproveitam pra botar dentro do apartamento. Nossa, mas até o sofá desse é bonito, amor. Olha o sofá. Até o sofá dá pra ficar. É novo. Bonito. Só que aqui não tem como. Ele falou que é um pouco, assim, arriscado a gente ficar sem ar-condicionado. E isso aqui, ele falou que não indica, porque aumenta muito o consumo de gás. Parece que teve o vazamento de uma só, de um buraquinho desse. Veio quase 900 reais de conta. Tá, né? Aham, verdade, amor. Aqui tu liga na tomada e acabou. Verdade. É verdade. Aqui, amor, abre aqui. Eu acho que... Vou deixar minha câmera aqui pra desocupar, amor. Mas eu acho que essa varanda é em L. Que linda! Que linda! A gente vai ter essa varanda, amor? Gente! Olha a vista. Bem verdinha aqui. Vamos lá, olha. Nossa, o tamanho desse apartamento! Tem, amor? Vamos lá olhar, gente. Depois... Esse aqui é grande. Esse aqui o turro vai ficar... É roupeiro. É roupeiro. Eles chamam esse... É, abre aí. É roupeiro. Aí você coloca as toalhas, roupa de cama, tudo aqui. Pode botar tudo de dispensa. Pode, claro. Né? A gente usa como a gente quiser. Ah, é aquele que ele falou que tu não tem acesso àquela água lá. Ah, tá. É porque, assim, foram tantas informações... Hein, amor? Aqui também que ele falou. Ele falou esse apartamento. Mô, calma aí. Essa você desacelera. Isso aqui ele falou que marcava a temperatura. Que a gente poderia ficar despreocupado. Que marcava a temperatura do que isso aqui atingisse. Entendeu? Não, olha só. Deixa eu te falar uma outra coisa. Olha como esse corredor é largo. É, o problema dispassou, irmão. Já com a mesa seis lugares. Vamos olhar a coisinha depois. Que é muita coisa. Olha, iluminação boa. Olha o quarto. Vamos olhar o quarto. Já com o quarto. O quarto já tá pronto. Aqui que é o lance que ele falou. Que não entende por que fizeram isso. Porque não tem acesso, né? Porta, entendeu? E a gente já olhou ali do outro lado. Já falou, nossa, que legal. Aí o que dá pra fazer é pular pra limpar e colocar plantinhas. Ó. Amor, se eu fosse aberto, né? Ia ser ótimo. Ia ser ótimo. E é solzinho da tarde. É, pra ir com solzinho bom. Dá uma aberturinha nesses guarda-roupa aqui pra gente ver como é que é a... Ah, ele é de clique. Chique. Novinho, amor. Novinho, novinho. Novinho, não tô dando. Olha. Ali dá pra gente tirar aquela mesinha ali, ó. E colocar uma escrivaninha. Pequenininha pra eles, ó. É fundo. É fundo. É. Olha, gente. Botar o que aqui, ó? Uma escrivaninha pra eles. Exato. Né? Isso aqui, bota no canto pra cá. É. Isso aqui, bota pra botar aqui, é de rodinha. Bota as plantinhas aqui. Isso. Aí eles conseguem estudar ali. E tem a cama, tem tudo. Ó, cama boa, tá? Nova. Eu tô vendo aqui pela condição do boxe, ó. Nova. Ó. Nova. Uma tomada pra cada um, ó. Gostei, hein? Gostei. Olha ali o espelhão. Nossa, muito lindo esse apartamento. Gente, cada um mais lindo que o outro. Deus amado. Não imaginava. Deus tá me surpreendendo a cada dia. Porque eu tava, assim, preocupada. Achando que nós não íamos encontrar um apartamento. Porque a gente viu alguns, né, amor? Bem antigo, assim. Não tem televisão. E aí, com alguns problemas. Mas, mas, nossa, aqui tá, tá assim. Tá 24h aí. Do nosso? Muito impressionante o tamanho da sala. Que dá até pra gente dançar aqui. Nossa, não. Não é seu, não. Ó. Não é seu, não. Não é meu, não. Vamos lá, olha. Então, abre lá pra gente. Tá vendo, né? Acende a luz, amor. Vai na frente. Deixa eu olhar logo o banheiro aqui que ele olhou. Que lindo! Esse banheiro é social, né? Gente, o banheiro aqui se passou. Até no banheiro tem isso aqui, ó. É, que segura, hein? Novinho, amor. Limpinho, gente. Nossa, muito bom. Casacos. Beto. Nova. Até o lençol é novo, você dá pra ver? O painel é só chegar e colocar a televisão. Já tem na sala, economiza. Tem no quarto das crianças? Tem. Só falta a nossa. Armários. Claro, também dá. Aham, botar roupa de cama. Não precisa nem de cama, baú. Porque a gente tá vendo com poucas coisas. Ó. Guarda-roupa. Esse aqui é o quê? É o cabideiro. Não aparece cabide. Legal, né? Legal. Legal. O Beto já vai dando o jeitinho dele. Nossa, amor. Adorei esse apartamento. Deixa do jeito que tava, por favor, senhor. Obrigada. Abre o outro lado aí pra gente ver. Igualzinho. O meu, o seu. O meu, o seu. É que dá pra botar alguns casacos ainda. E olha o banheiro. Muito. Nossa, amor. Tá até decoradinho. Caprichoso. Olha só, gente. Moldura. Banheiro de boxezinho. É, amor. Pensando no ar-condicionado, dá pra gente fazer uma boa proposta. Tá vendo se tem água esquentando? Eu tenho até isso aqui, ó. Essa sujeira é da água ou da pia? Da pia. Depois a gente limpa muito. Não tá na hora da gente fazer a faxina ou não. Faxina pra um outro vídeo. Hein? Vamos ver a cozinha, gente. Não viu a cozinha ainda. Ai, amor. Agora eu vou te falar. Esse é o meu segundo preferido. Esse é o meu segundo preferido. A única coisa que eu não gostei tanto, tanto, tanto foi a vista. Assim, porque eu não gosto quando não dá pra ver a rua. Mas, assim, a vista é bonita. Não é uma vista feia, assim. Eu não tô olhando a casa de ninguém, sabe? Eu tô olhando a área comum e tem solzinho da tarde. Ó. Que fresquinho. Poxa, que pena que a gente não pode usar isso aqui, ó. Porque senão seria o perfeito do perfeito, sabe? Perfeito do perfeito. Mô, tem churrasqueira? Ah, então fechou, gente. É esse. Isso que eu ia falar agora. Só tá faltando uma coisa. É esse. Tá tudo, amor. A gente não se preocupa com nada. Só comprar uma TV. Enorme. Esse é maravilhoso. Grande pra caraca, tá? Enorme. É aquele que esquenta em cima também. O melhor é de tempo, amor. É ótimo. É. Ó, aproveitaram tudo. É, aproveitou tudo. Tá certezinho. Longo, tá? Ó, longo. Tudo profundo. Só a pia que é pequenininha, né? Mas... Assim, pra cozinhar. Mas aqui, o que a gente pode fazer? Vou te falar o que eu faria? Então, eu levaria essa mesa pra lá. E colocarem uma ilha aqui. Alguma coisa de apoio. Uma bancada. Não, só eu comprar pedra. E botar em cima. Não, mas tem que ser mais alta a bancada. Pode fazer o pezinho, né? É, mas ela parece ser pesada. Vê. Então. Tanto não. Não é não? É uma mesa, tá? Já que é a mesa, eles que mandam fazer. Então, botaria essa mesa lá, debaixo da janela. E aqui eu faria uma ilha pequena. Compraria, pronta. Só montar. Até desse vídeo, material branquinha. E aqui eu botaria banquetas pro churrasco. E lá a mesa de jantar. Não. Né? Ou até trazer ela pra cá, pro vidro. Pro vidro, né? Né? Pra botar alguma namoradeira. É. Nossa, esse apartamento aqui tá muito top. E aí aqui eu faria tipo um apoio, gente. Por que que eu tô falando isso? Chegarei essa mesa pra cá. Colocarei ela assim, nessa direção. Ó, o Beto já mexendo. Tô em casa, gente. Tô em casa. Ah, eu tô com a cerveja pra mim. Caraca, esse bichinho confortável, tá? Ô, Pê, amor. Não. Tô em casa. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, amor. Não, olha só. Essa mesa aqui. É fazer o conjunto com painel. Assim, nesse mesmo direção. Aí aqui uma bancadinha. Né? Tipo uma moretinha. Mas a gente pode trocar. Guarda esse. Não, mas aí não tem como botar o misto aqui. Ah, tá. Não tem ele em cima da mesa. Não tem esse tomado. Ah, mas aquela ali ilumina, ó. Né? Que aqui vai ficar menor. Ela vai ser... Bonito. Bonito. Mas qualquer coisa, a gente sobe mais ele. Pra bancadinha maior, mais alta. Olha lá. É só mexer na corrente. Subir mais. Mas é bonito. Novinho, novinho, novinho. Ah, nem vi a lavanderia. Tem o sugar. Tudo nesse estilo dessa madeira, gente. Eu gostei. Ó, a adega ali. Deixa eu ver a geladeira. A geladeira tá nova. Ó. Só mesmo uma limpadinha nela. Ela é pequenininha. Tá vendo? Porque a pia é muito pequenininha. Muito pequenininha mesmo, assim. Mas dá pra fazer. Mas se eu conseguisse botar ela, um apoio aqui, pra mim seria ótimo. Churrasqueirinha. Ó. Cheio de chaves aqui, ó. Já meia cachepinha, não é? É. Mas dá, sim. Ah, amor. Você viu a lavanderia? Tem a porta de correr. E tem filtro. Olha lá. Olha lá. Com filtro bom aqui da Consul. Ah, é. Viu, né? É. Um varalzinho. Botar toalha. Máquina de lave-seca. Né? Top. Tank. Esse aqui é o quê, amor? Essa gavetinha de botar carvão? Pra te guardar, né? Gavetaço. Gente, tá muito perfeito. Eu vou dar uma olhada agora nos valores. Nossa, aqui eu ia botar um abajur daquele assim, ó. Ai. Tá bonito. Tá muito lindo esse apê. Muito lindo. E aqui é solzinho da tarde, gente. Olha que delícia. Solzinho da tarde. Parece que a vizinhança, ó. É toda tranquila. Ah, foi por isso que ele falou que não dava pra dividir. Porque aí, ó. A gente tinha acesso já ao outro apartamento. Apesar dos quartos serem desse, o outro apartamento tem essa sacada. Pode abrir a janela pra cá também, sabe? Ó. Né? Acho que poderia se dividir, se não é um pedaço com a vizinhança. É, já ficaria bom, né? É verdade. E a rua é bem tranquila. Ah, que apesar que aqui... O solzinho ótimo. Senta lá pra mostrar essa pose. Daqui é o solzinho. Fazer logo a foto dele ali, se sentindo em casa. Olha ali, gente. Achou a casa dele. Perfeita, amor. Como essa casa tá... Vou te falar... Até pra ficar de temporada também. Tadinha, tadinha. Eu não imagino. Bem limada as lâmpadas. Fria. Só essa parte aqui que é quente. Lá pra lá é mais... Ah, mas aqui tudo bem frio. É. É porque tá esfriando agora, né? Mas foi o que você falou. A gente faz esse esquema de comprar dois aquecedorizinhos. É porque não é tão caro e é tomado. Comprar um só. Tá aqui na sala ou tá aqui. Vai pro quarto ou vai pro quarto. É. Tem dois portos, né? Nossa, bem gostoso. Tá vendo? Aí a mesa vai ficar aqui e ali é minha ilhazinha. Gostei. É pedra? O fundo da pia? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é pedra. É pedra, ó. Granita aqui, ó. Preto absoluto, gente. Ou São Gabriel, não sei. Amei. Tô... Tô empolgada, hein? Né? Gostou? Vai comprar a iluminha que tá aqui. Linda. Tudo novinho, ó. Combinando com a... Tudo bem cuidado. Ó, combinando com as almofadinhas. Olha a manta. É. Novinha nossa. É. Olha esse puffzinho tudo, gente. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha o solzinho aqui. Mô, a iluminação fica boa pra gravar. Vocês viram o solzinho, ó? Solzinho. Aqui, possivelmente, era uma varandinha. Eles fazem isso. Eles trazem pra dentro do apartamento a varanda. Tem um outro que talvez a gente visite. É... Que é assim também, ó. Solzinho, bom. Então, gostamos. Gostamos muito. E vamos ver o que acontece. Agora a gente vai ver a questão do condomínio, do aluguel e PTU. Que aí tudo é por fora, sabe, gente? Geralmente é o aluguel, aí vem o condomínio. Ah, tá. Vamos ver se é preciso ter academia embaixo. Porque se for esse que tiver academia, o martelo tá batido. Vou até sentar aqui com ele, ó. Nossa, gostoso mesmo. Gostoso mesmo. Gostoso. O bichão novo tá novo, tá usado. Não, é. O bichão tá bem com o tempo. TV Smart? É Smart. Nossa, gente. Nossa. Legal, gostei. Estamos aqui agora passeando, gente, na área comum. As vagas são gigantescas ali, ó. Dá pra gente parar o carro tranquilamente. Tem várias arezinhas assim, ó. Deliciosas. A gente tá procurando pra ver se tem área pet. Porque às vezes tem área pet, sabe? Esses apartamentos assim. O que é isso aí, amor? Olha aqui, amor. Isso aqui deve acender à noite, ó. Tá cheio de LED aqui. Só que ali tem parquinho. Nós fomos lá, só que eu tava gravando, perdi o take. Tem parquinho. Tem academia, simples assim. E tem piscina aquecida, minha gente. Mas é piscina aquecida. Olha o espaço aqui. Tô falando pro Beto aqui. A gente não precisa nem sair. Dá pra Manu caminhar com a Charlotte, com a Cristal. Vamos. Caminhando aqui, sabe? Aí eu tô aqui. Tava conversando com o Beto. Falei pra ele. Qual que é seu número um, amor? Mas no vídeo que eu tinha gravado, ele falou assim. Tu vai jogar pra cima de mim? Tipo assim, segurando. Ele não gosta de segurar a responsabilidade e escolha não, tá, gente? Cada casal tem um perfil, né? Nosso perfil é eu que seguro as responsabilidades das escolhas, assim. Mas ele opina. Mas ele não fica assim querendo decidir, sabe? Foi o que ele falou, amor. Nossa, uma delícia aqui. Parece um bosque, né? Parece um bosque. Isso aqui deve ficar bonito com as hortências na época delas, sabe? E olha só, gente, que apartamento bonito. Que prédio bonito. Portinho do posto. Ali é o Torre Café Colonial. É. 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 Foi mesmo. Uma rua bem tranquila. Bem tranquila. Olha só a paz desse lugar. Não tem tanta não, tá vendo? Que delícia. Mas aqui é a questão de carro, lá pra pedestre. Porque é lá que fica o porteiro. Aham. Mas aqui a gente consegue subir de carro. Consegue subir e descer. Descer. Vamos descer por aqui, então, agora. Ai, gente, gostei desse. Tô falando pro Beto. É. A gente vai olhar só os valores. Porque como foi que eu falei já pra vocês. A gente escolheu um valor que a gente gostaria. Um valor mediano. E um valor que se nada fosse bom, a gente se apertaria pra pagar. Sabe? Então, assim, a gente tá mudando tudo. Mudando. Mas a gente falou que são duas vagas, né? São muitas vagas, né, amor? Deve ser muitos apartamentos. Tem uns carros, né? É. É mais... Já tem um bloco de lá, né? Já tem um bloco de lá. Deve ser mais gente que vem em temporadas. Sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o salão de festa. E aí, descendo ali, ó. Eu não vou lá embaixo, não. Mas é uma piscina, gente. Duas piscinas aquecidas e academia. E aí tem uma área que dá pra soltar os pets. Dá pra deixar as crianças no parquinho. É só descer ali. Bem legal mesmo. E aqui é a outra entrada. São duas entradas. Nossa, eu amei. Ah, e aqui é a companhia, ó. Olha ali. É aquele ali, amor. Não, ainda dá pra gente olhar as crianças passeando aqui no condomínio. É aquela janela ali, né? É aquela janela ali. Não. Não, aquela ali não. Essa daqui que a gente fechou as cortinas. A branquina aqui. Essa daqui. Bem gostosa. Gostei.